Fala pessoal, beleza? Olha só o que tem aqui na minha frente, cara. Simplesmente a RX 550 que chegou lá do estado da Aliexpress, aonde eu paguei apenas 300 reais e essa belezinha é capaz de rodar o Fortnite, cara, que é um dos jogos aí mais querido por vocês. Pessoal, vou seguir o protocólogo aqui, né, que a gente passar um pouquinho de álcool. Enquanto isso, eu vou dar uma dica a vocês como vocês conseguirem descontos, né, porque às vezes você que tá procurando a placa de vídeo já parou pra pensar, já reparou que ela não é 300 reais, né? Ela custa bem mais do que 300 reais. Ela custa em faixa dos 380 até 360 reais. Eu acho que é o menor preço que você encontra com frete, beleza? E o que é que eu fiz pra economizar dinheiro, tá? E se essa dica valer pra vocês, eu peço o seguinte, cara, que você se inscreve nesse canal, ativa o sino, deixa seu like aí e me siga lá no Instagram. É bem simples, vocês vão baixar o aplicativo do Aliexpress no seu celular e lá vai ter uma aba chamada Cupomania, tá? E essa aba, pessoal, é tipo um minigame. Então eu vou ver se eu consigo deixar um vídeo ou as fotos aí durante a edição de vídeo aí pra mostrar, durante o vídeo pra mostrar a vocês como é. Tem uma abinha chamada Cupomania. Lá você vai clicar, vai ser um minigame e é onde você vai poder invitar seus amigos. Nesse jogo você vai conseguir desconto. Eu, particularmente, consegui 20 reais de desconto e todos os meus amigos que invitou conseguiu o próximo dos 20 reais, aonde totalizou 80 reais e foi isso que eu ganhei desconto. Eu ganhei 80 contos de desconto. Então a placa de 380 caiu para 300 reais, cara. Então eu tive um belo desconto. Então fica aí a dica aí pra vocês conseguirem economizar mais, tá? Tá bem leve, né? A caixa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu espero que esteja focado aí, tá? O vendedor deixou aqui como... Ele declarou como um graphic cards, né? Uma placa de vídeo mesmo. Declarou como 18 dólares, que não foi isso que eu paguei. Paguei bem mais do que isso. E ele declarou como 600 gramas. Talvez seja por isso que está bem leve, né? Eu que pego aí uns 30 quilos no supino de cada lado. Terando onda de super xandão aqui agora. Vamos lascar a faca aqui nesse negócio. O pessoal disse que não pode usar faca. E eu vou abrir com o quê? Vocês abrem com o quê a caixa que chega na casa de vocês? Com alicate? Olha, disseram que não pode faca. Então vai esse bicho aqui mesmo. Quando é o seu nome disso aqui? Sujo de gesso. Estou nem aí. O pessoal quarto está de reforma, por isso que não estou aparecendo aqui no vídeo hoje, tá? Vou lascar aqui esse negócio aqui. Não pode faca, pô. Disseram que não pode faca. Então vai isso aqui mesmo. E talvez vocês estranhem a qualidade do microfone, porque eu estou gravando direto do meu microfone mesmo, dos vídeos, tá? O microfone lapela, eu fiquei com preguiça ali de configurar ele, já que eu queria fazer o vídeo de forma rápida. Vou tirar um pouco dessa sujeira aqui da mesa. E temos aqui a caixa sem nenhuma informação na caixa, cara. Realmente, deu para ver que eles mandaram essa caixa só mesmo para proteger o nosso produto, né? Antigamente, o Aliexpress, os vendedores do Aliexpress, na verdade, eles tinham uma mania de enviar as placas de vídeo dentro do envelope. Isso dava muito problema, cara, porque eles já sabem como é o sistema de entrega. Internacional também é uma merda, mas no Brasil vocês já sabem como é uma bela bosta, né? Esse sistema de entrega aqui do Brasil. Então imagina aí uma placa de vídeo vindo apenas dentro de um envelope, né? Então dava muito problema. Vou mostrar aqui a vocês como vem, ó. Só vem mesmo em volta de um plástico bolha. Vamos abrir aqui para ver. E já vai deixando aí nos comentários quais jogos que vocês querem que eu teste. Eu já sei que vocês vão querer que eu teste no Fortnite, no PUBG, no Free Fire talvez. Free Fire eu não sei configurar. Inclusive, se tiver algum jogador de Free Fire aí de PC que sabe configurar o emulador, me chama lá no WhatsApp, tá? Para vocês que não sabem também, eu presto o serviço de consultoria lá no WhatsApp. E o número do meu WhatsApp está aí na descrição. E o link do WhatsApp, que eu acho que é mais fácil, está no primeiro comentário. Lá vocês podem contratar o meu serviço de consultoria, onde eu vou te auxiliar a montar a melhor configuração possível em base do seu orçamento. Inclusive, vou deixar alguns prints aí na tela passando de vários inscritos que me agradecem. Tem gente que agradece até hoje e posso te garantir, cara. Eu te ajudo a economizar muito, mas muito dinheiro mesmo. Vamos lá. Está aqui dentro de um envelope padrão, antistática, né? É, padrão. Nem sequer tem uma fita, né? Vamos abrir aqui a placa de vídeo. Cara, a placa é praticamente nova. Essa placa lá no site do Aliexpress, deixa eu ver se ela fica em pézinha. Ela não fica em pézinha. Ela diz que a placa de vídeo é usada. Inclusive, eu estou vendo aqui, não sei se vai ser complicado mostrar isso na câmera. Mas aqui dentro tem poeira, né? Olha só, cara. Então, inclusive, o vídeo que eu queria fazer abrindo a placa e limpando, eu acho que nem vai ser preciso. Pessoal, eu não sei se a imagem, vocês vão conseguir ver os detalhes dentro. Não sei se dá para ver. Botando assim contra a luz, pessoal, até me afastou um pouco do microfone. Não sei se a qualidade vai estar boa aí. Mas olha só. Olha só. Sem nenhum... Pelo menos aqui na carcaça não tem ralão nenhum. Eu acredito que eles podem ter trocado essa carcaça. É a coisa mais viável que eu estou pensando. Até porque o fã, aparentemente, também é novo. Beleza? Então, a gente vai ter que dar uma olhada depois se essa placa de vídeo realmente é falsa ou verdadeira. Olha o backplate. Mas o backplate está zerado. Olha só aí, pessoal. Olha os detalhes aí. Não sei se dá... Olha só. Contra a luz. Realmente. A placa, aparentemente, está zerada. Me surpreendeu. Porque, tipo... Eu achei que, realmente... Eu assisti alguns unboxings, né? Por aí. E a placa, geralmente, vem bem suja e tal. E eu até pensei em fazer um vídeo abrindo a placa, limpando ela. Até ensinando a vocês como abrir uma placa de vídeo e limpar ela por dentro. Mas, pelo visto... Opa! Ah, pensei que eu tinha ouvido um barulho de alguma coisa quebrada aqui dentro. Mas não foi impressão minha. Acho que foi eu que bati o dedo aqui. Não foi. Zerado. Olha só. Tem uma porta DVI, uma HDMI e outra DisplayPort. Não tem entrada VGA. Então, se o seu monitor aí for VGA, você vai ter que comprar um adaptador. Beleza? Ou aquele cabo com cabeça diferente. Então, uma saída VGA, por exemplo, e outra HDMI ou DVI. Pra você poder conectar aí nessa placa de vídeo e conseguir dar vídeo aí no seu monitor. Bom, pessoal. É isso. Não tem muito o que fazer, né? Não veio mais nada dentro da caixa pra gente estar olhando. Então, a placa é aparentemente nova. E deixa aí nos comentários que jogos vocês querem que eu faça testando essa belezinha aqui. A RX 550 que eu comprei do site do AliExpress pagando apenas R$300. E lembrando, pessoal, que o produto demorou 13 dias úteis. Vou até botar um print aí no último vídeo. Eu não coloquei. O pessoal não acreditou. Então, eu vou colocar o print aí, beleza? O produto foi enviado no dia 3 de agosto. E chegou aqui na minha casa no dia 19 de agosto. Totalizando 13 dias úteis. Beleza? Lembrando que eu não fui taxado, graças a Deus. Então, o vídeo vai encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino. Então, valeu. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti